Agora é hora de fazer esse higiene bucal. Vamos já pro banheiro. Ah, ninguém merece. Vamos começar com um aliado de longo alcance, o fio dental. Assim? Isso mesmo. Faça igual ao que eu vou te mostrar. Leve até a gengiva e faça movimentos suaves de vai e vem na horizontal, encostando-o em um dos dentes. Agora, passe o fio por todo o espaço entre um dente e outro, um por um. Comece pelo lado de fora dos dentes de cima. Incline a escova e faça movimentos circulares para remover os restos alimentares que estão entre os dentes e a gengiva e na superfície polida dos dentes. Agora, vá para o lado de dentro e repita os movimentos, circulares e inclinados. No lado de dentro dos dentes da frente, segure a escova assim e movimente de cima para baixo. Agora, escove a superfície onde é feita a mastigação e movimentos de vai e vem no sentido horizontal. Agora é só repetir esses passos nos dentes de baixo. E finalmente, escove a língua. Ela também merece ficar limpinha. E para fechar com chave de ouro, vamos fazer aquele bochecho com um bom enxaguatório bucal. E de quebra, ajudar na prevenção da placa bacteriana das cáries e do mau hálito.